Atenção freguesia, venham adquirir os seus pincéis e estão todos na promoção Tem o Mock por 230 reais, tem Soraima por 338 E também tem quem disse Maria Cláudia por 227 reais Poxa, desse jeito nunca botei meus pincéis Calma, eu tenho a solução Oi cara de boi Quem aí quer fechar a semana com um kit de pincéis top pra usar com seu kit de maquiagem caseira? Ultimamente vocês tem me dado tanta alegria, vocês tem comentado tantos vídeos, tem curtido tanto, tem compartilhado tanto E eu fico muito feliz e muito orgulhosa de vocês minhas cuquinhas E cuquinhos é lógico né E pra agradecer vocês por todo esse carinho, hoje eu trouxe esse vídeo que eu sei que vocês vão gostar muito Pra não perder o costume, se esse vídeo aqui atingir 30 mil curtidas Que eu sei que vocês fazem fácil, fácil, porque vocês são foda Na segunda-feira eu vou soltar um outro vídeo super legal Tô trabalhando nele há 3 dias Que vai fazer vocês economizarem ainda mais O que que é o vídeo? Surpresa! Então enche o joinha embaixo desse vídeo, conto com vocês E antes de irmos pro tutorial, eu quero dar um recadinho pros fã clubes Desde o Twitter, do Instagram, do Facebook Entre em contato com esse e-mail aqui ó Que é imprensa arroba rosacuca.com.br Pra vocês fazerem um cadastro Porque né, como eu não tenho conseguido responder todos vocês Tivemos uma ideia super legal pra manter vocês fã clubes E eu, todo mundo pertinho, todo mundo juntinho, igual irmãos e amezes E assim, a gente vai ter um contato mais próximo Vocês vão ter mais voz ativa pra conversarem direto comigo Vocês vão ser as primeiras a saberem todas as informações Onde vai ter encontrinho, onde vai ter curso, onde vai ter não sei o que Nós vamos marcar dias de encontrinho só entre fã clubes E também estamos preparando alguns mimos pra vocês Chega de blá 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 e vamos lá! Como matéria básica pra todos os pincéis de hoje Você vai precisar de lápis Esses lápis que tem essa borrachinha no final E com uma pinça você vai girar, girar, girar E arrancar a borrachinha É super simples e não tem segredo Alguns lápis vêm sem ponta Mas se o seu tiver ponta, como o meu, você vai ter que lixar Você vai ter que arrancar com uma foquinha de serra E depois lixar pra dar um acabamento As cerdas no nosso pincel você pode fazer com cabelo de boneca Cabelo de Barbie Ou seu próprio cabelo Se você for no cabeleireiro e cortar Pede pra ele dar o seu cabelo e falar Cabelireiro, eu vou fazer pincel E aí você vai pegar uma mecha A quantidade de cabelo vai depender do pincel que você vai fazer no caso E com uma mecha mais compridinha Pra gente não desperdiçar Vamos amarrar dois elastiquinhos Pra gente conseguir usar pra dois pincéis diferentes E aí, em todos os pincéis de hoje Você vai ter que passar um pouquinho de cola na parte de baixo Um pouquinho não Bastantinho até De forma que cole em todas as cerdas uma nas outras Assim os pelinhos ficam soltando na hora que você for se maquiar Aí você passa cola quente dentro do lápis Coloca aquele teu cabelinho que você amarrou E corta Aí esse aqui, como eu vou fazer um pincel mais achatadinho Eu vou dar marteladinhas com martelinho de cozinha mesmo Ou pode ser martelinho de material de construção, não tem problema E aí com a tesoura você vai ajustando Pode ser com aquela tesoura pequenininha de tirar a sobrancelha Só que na hora do tutorial inteiro eu nem parei pra pensar nisso Eu usei a tesoura grandona Mas você tem que fazer devagar E não pode cortar muito o cabelo não, hein Vai fazendo aos pouquinhos Devagar E avante Esse próximo pincel muita gente não sabe pra que usar Mas eu acho super útil E você vai fazer mais ou menos do mesmo jeito Só que na hora que você colocar no lápis Você vai ter que segurar no formato que você quer que ele fique Aí você martela pra ele ficar achatadinho E a cola quente vai ser o que vai firmar as cerdinhas Nesse formato de leque Pra você ajustar é só você jogar tudo pra cima Segurar com os dedos e cortar reto A hora que você soltar ele já vai estar certinho Não tem segredo, é bem fácil Eu uso ele pra passar iluminador E pra tirar os excessos das maquiagens que ficam no rosto Agora eu vou mostrar pra vocês Como fazer o pincel que eu mais gosto E que eu mais uso no universo Que é o pincel redondinho de esfumar Primeiro você vai tirar o excesso Lembre sempre de quando for tirar o excesso Tire mais Se você quer que o teu pincel tenha uma certa altura Você vai cortar o excesso maior que isso Porque senão você vai tirando, tirando, tirando E ele vai ficando pequeno demais Aí é só você ir ajustando Girando ele, cortando na diagonal Até ele ficar redondinho Essa aqui é uma versão do mesmo pincel Só que maior Eu gosto de ter um grande pra esfumar áreas maiores E um pequeno pras áreas menores Então eu tirei o excesso dele lá em cima E lá de cima eu fui moldando ele Girando ele e cortando na diagonal Ele ficou ótimo Sério mesmo Eu não achei que ia ficar tão bom Agora eu vou fazer um pincel chanfrado Naquela parte onde eu tava passando colinha branca No caso desse pincel eu vou passar super bond E eu vou segurar apertadinho Até ele ficar sequinho no formato achatadinho Vou colocar dentro do lápis E vou martelar bem Como isso é um pincel de precisão Você vai ter que apertar muito, muito, muito bem Essa área Então eu tô usando um alicatezinho Depois disso eu tiro o excesso E vou modelando ele de uma forma diagonal Aí eu aperto ele com a ponta dos dedos E tiro todo o excesso Eu não dou nenhum acabamento nas pontas não Eu só tenho que deixar ele bem retinho E ele fica muito legal Aqui as coisas começam a ficar um pouquinho diferentes Porque nós vamos fazer pincéis grandões agora Então você obviamente vai pegar uma mecha bem maior do cabelo Da sua boneca ou do seu E a mesma coisa pra não desperdiçar Todas as mechas vão virar duas Eu tiro o excesso Deixo a pontinha reta E eu vou colocar o lápis por dentro Aí eu vou passar a cola em toda essa área Pra fazer uma cerda grudar nas outras Porque os pincéis grossos Tem mais chance de ficar se soltando Do que os menores Aí você vai pegar a fita isolante dessa Que todo mundo tem em casa Assim pra materiais de construção E vai enrolar em todo o seu lápis Tiro o excesso e corto Eu cortei ele assim, meio na diagonal E deixei ele mais baixinho Porque eu quero um pincel pra blush E ele ficou muito bom Esse pincel a ideia é a mesma Só que como eu vou usar ele pra pó Eu vou deixar ele mais altinho um pouquinho Pra ele ficar mais macio Quanto mais alta a cerda Mais macio vai ficar Quanto mais baixinha Menos macio E aí eu vou cortar ele em formato redondo E ficou um super pincel pra pó E agora como eu amo vocês Eu deixei o meu preferido Que é um pincel pra base kabuki Então como ele vai muitas cerdas E a gente não quer desperdiçar Vamos unir duas mechas Em uma só Vamos tirar o excesso Porque ele tem que ficar com muito pelo A diferença dele pros outros Que faz ele ficar kabuki É você levar a fita isolante Mais pra cima Você tem que enrolar ela Bem, 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 bem Até deixar todo o pelinho concentrado Então você não vai subir Só até a altura do lápis Você vai subir bem mais Depois disso Você tira o excesso Deixa ele bem retinho Você pode deixar ele na diagonal Ou reto Aí é a opção tua E pra vocês que querem ter pincéis lindos Que não basta ser caseiro Tem que ser bonito Eu vou dar uma dica agora De decoração que eu fiz o meu Primeiro você vai colocar uma fitinha Na parte que você não quer pintar E agora tinta em spray dourado Essa eu paguei 10 reais Mais ou menos E ela seca bem rapidinho Então eu deixei tudo em cima do papel toalha E fui espirrando É isso aí Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho